Fala pessoal do canal Nagames, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês, pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo E dessa vez um vídeo especialmente para quem joga no servidor Taiwan Ou que pretende jogar no servidor Taiwan, beleza? Fazer o uso de VPN, tá bom? Para disfarçarmos o nosso IP lá em Taiwan Para não sermos banidos do servidor Taiwan Então o uso de VPN vai ser algo muito essencial Para que não sejamos banidos ou percamos nossas contas lá no servidor Taiwan, né? Por exemplo, eu estou com uma conta que está batendo muito dano Estou gostando muito da minha conta E eu não quero que essa minha conta seja bonita Porque eu mudei muito do meu potencial, né? Perdi muito tempo, dediquei muito tempo nesse servidor Para que eu ficasse forte e tudo mais Então eu não quero perder a minha conta Então o Matheus ontem lançou a obra Falou para a gente baixar o VPN aqui Que seria uma forma de disfarçarmos nossas residências Lá no servidor Taiwan, beleza? Então, beleza Eu acho esse VPN aqui muito bacaninha O Dell VPN, tá bom? Você baixa ele aqui E se você tiver um VPN aí Da sua escolha, pode usar ele também Não tem problema, beleza? Cara, aqui tinha como baixar em português, ó Nem percebi isso Mais a nada não Você baixa aqui, não tem problema Vai dar o mesmo resultado, tá? É um VPN que está em alta velocidade Estará ilimitado, né? Um VPN ilimitado É 100% gratuito E é isso Você vai clicar em baixar Vai fazer o download do arquivo Você vai abrir o arquivo de download Tá bom? O instalador Você vai fazer o mesmo padrãozinho ali Para instalar o aplicativo E é isso Depois que ele tiver terminado de baixar Ele vai ficar nessa aparência aqui, ó Que eu estava com ele aberto já Basicamente Se você quiser usar em todos os aplicativos Você vai clicar Aqui em todos os aplicativos Ué, o que aconteceu aqui? Tá? É que eu não consigo mudar aqui, mano Eu já coloquei em um aplicativo só Mas se você quiser usar em outros aplicativos Você pode colocar aqui Os aplicativos Ou somente Os selecionados, né? Que eu no caso Selecionei O Grand Fantasy T1 Tá? Você tem que colocar aqui no mais E colocar aqui O Launcher Ou a parte que você abre o jogo Como esse Simbolozinho aqui Que abre o jogo Eu coloquei ele Tá bom? Então ele está bem aqui Colocado certinho Vou salvar Aqui você vai escolher O servidor que você quer Utilizar Ah, eu tinha que Colocar off Ele estava online Tá? Aqui tem outros servidores Tudo mais Você vai aqui no Na Ásia Pacífica E vai colocar Taiwan, tá? Eu não achei O da China Então por isso Eu não coloquei O da China Eu coloquei O Taiwan Por causa disso Tá bom? Porque eu não achei A China aqui na Ásia Tá vendo? Não tem a China aqui Então eu coloquei Aqui mesmo Taiwan Que é o servidor De lá e tudo mais E é isso Coloca aqui E seleciona o aplicativo No caso Se você quiser usar Todos os aplicativos Você pode usar Não tem problema E é isso Depois é só clicar aqui Ó Conectando Conectando no servidor E dá Conectando no servidor Conectando no servidor Conectando no servidor Do canal Nossa meta De mil inscritos Estamos perto De alcançar os mil Já Então Se você puder Essa moralzinha Compartilhar Para a gente Crescer o canal É nóis Beleza? Então é isso Pessoal Que era o próximo Para vocês E fui